E aí pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, então vamos de mais um playlist. Bom, esse playlist aí, como nós podemos ver, né, esse aí vai ser Dance Pop Pista. Então, já vou dizendo, Dance Pop Pista, o Pop Pista Dance, tá? Então, todos os ritmos dançantes, né, que eu conheci ao longo da minha vida, que eu achei bacana pra caramba, que eu acho que chegaram no topo das paradas, que todo mundo curtiu pra dançar, entre as músicas mais antigas e as músicas mais novas, com certeza, até as atuais, entendeu? Isso aí é indiferente de época, entendeu? Eu só vou botar uma colocação, assim, mais ou menos, nas músicas lá no playlist, aqui no caso no playlist, só que é o seguinte, vai ter músicas de todas as épocas, mas todas as músicas que forem dançantes, que embalaram todas as épocas, mas que fizeram a galera dançar, dos ritmos eletrônicos, né, ou pelo menos quando começou os eletrônicos, elas farão parte dessa playlist, né? Então, a todos aí, te inscreve, acompanha o canal aí, se tiver alguma dica aí pra pôr na playlist, manda pra mim aí, que eu vou analisar e ponho aí no playlist. Se for uma música boa, com certeza ela fará parte desse playlist. Então, a todos muito obrigado e acompanha o canal.